Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre delegação, concessão, permissão e autorização. Sou o Eder Sabino Carlos e este é meu canal Matérias para Concursos. Eu coloquei abaixo nas descrições do vídeo um bônus e alguns links que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Então vamos à matéria? Delegação, concessão, permissão e autorização. A delegação é uma forma descentralizada de serviço público, na qual o Estado transfere a execução do serviço e não a sua titularidade a uma pessoa jurídica de direito privado, que o exercerá em nome do Estado, não em nome próprio, arcando com os riscos do empreendimento. A delegação pode ser através de concessão, permissão ou autorização. Concessão é o contrato entre a administração pública e uma empresa particular, formalizado mediante prévia licitação pela qual o governo transfere ao segundo a execução de um serviço público para que este o exerça em seu próprio nome e por sua conta e risco, mediante tarifa paga pelo usuário em regime de monopólio ou não. Concessão é feito um contrato administrativo bilateral e, caso alguma das partes queira reincindir, deverá estar previsto no contrato a obrigação de indenização. A concessão deve sempre ser hegemônico ou interesse público. Intervenção. Se comprovada a inadequação da prestação do serviço pelo concessionário, o poder concedente extinguirá a concessão, caso entenda ser esta a medida necessária. Caso contrário, a administração do serviço será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão. Permissão é o ato administrativo discricionário e precário pela qual, mediante prévia licitação, é consentida ao particular alguma conduta em que exista interesse predominante da coletividade. É formalizada através de contrato de adesão e pode ser revogada unilateralmente pelo poder concedente. Deverá ser feita sempre através de licitação, mas em qualquer modalidade. É um ato administrativo unilateral. Na permissão, deve sempre ser predominante o interesse público. Autorização. É um ato administrativo discricionário, onde o gestor decide os parâmetros, e precário, onde pode terminar a qualquer momento, na qual a administração pública possibilita ao particular a realização de alguma atividade de predominante interesse deste, ou a utilização de um bem público. Ele é um ato unilateral e não necessita de contrato ou licitação. O que, conceitualmente, é comum entre a concessão, a permissão e a autorização sobre o aspecto jurídico-administrativo, é o fato de terem pressuposto de interesse público. Eu coloquei uma tabela resumo, e caso você queira baixá-la, eu vou colocar na descrição abaixo o link para esta postagem. Então, você vem aqui e você pode baixá-la, ok? Bom, o vídeo termina aqui. Eu espero que você tenha gostado. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like, compartilhar para ajudar o canal a crescer, e continuar a colocar conteúdos cada vez melhores. Abraços e até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal.